E sente o som, porque começa agora o seu, o meu, o nosso Freedom Point! E hoje teremos Pokémon Super Mystery Danger, nova DLC de BF Hardline e o novo Need for Speed! E pra apresentar tudo isso, ele, o Pikachu Malandrão de Alvaré, DS Frog! Peraí, o Tio Fox falou malandrão? Acho que ele foi de brado. É, se bem que ainda sobrou um pouco ainda, então... Salve, Freedom Family, eu sou o DS e como o Tio Fox disse, tá começando... Caralho, todo o celular querendo atrapalhar o vídeo agora? Tá começando mais um Freedom Point e vamos lá! Bom, primeiramente, pra quem é fã das séries de Pokémon, a Pokémon Company anunciou na semana passada Pokémon Super Mystery Dungeon. O novo RPG de exploração de calabouços estrelados pelos monstrinhos da famosa série da Nintendo. O game será exclusivo do Nintendo 3DS. Ô produção, posso fazer aquela piadinha... não? Não? Não mesmo? Aquela... aquela piadinha... não, tá bom. Enfim, ele vai chegar nas lojas no fim de 2015 ou no comecinho de 2016. Apesar de não revelar maiores detalhes do projeto, a produtora do game confirmou que ele vai ter calabouços gerados aleatoriamente maiores que de seus... Deixa eu ler aqui que essa palavra é muito difícil... Predecessores... O que será que é Predecessores? Eu também não sei. Vamos colocar uma tradução? Rapidinho? Vamos lá! Desenvolvida pela Shunsoft, a linha de spin-offs Pokémon Mystery Dungeon já vendeu mais de 13 milhões de jogos pelo mundo. Nela, os jogadores assumem o controle direto de um Pokémon e tem como objetivo resolver os problemas de outros monstros. E aí, você é fã da série? O que que tá achando? Deixa aí seu comentário, vai! Mas aí, deixando o Pokémon um pouco de lado, bora falar um pouco sobre FPS, que essa é minha praia. Claro, pra quem ainda não sabe, eu sou do FPS, né? Então, pra você que tá aí junto comigo nessa praia, vamos falar um pouquinho sobre essa DLC que saiu em junho com um modo novo de jogo no Battlefield Hardline. Pra você que é malandrão, então, e curte uns assaltos, o BF Hardline anunciou que vai lançar em junho um novo modo pro game. Ou seja, o jogo vai estar recebendo a sua primeira expansão. E ó, isso aí foi informado pela produtora Visceral Game. O pacote de DLC novo ganhou o título de Criminal Activity. Não é Activia não, é Activity mesmo. E ele inclui uma modalidade de jogo inédita, chamada Bouch Hunter, que em português é Caçador de Recompensas. Não foi revelado nenhum detalhe maior sobre o modo, mas já dá pra saber que esse novo pacote de DLC vai trazer novos mapas, novas máscaras, novos veículos. E algumas coisinhas a mais aí, quem sabe. Ainda não tem uma data exata pro lançamento dessa DLC, mas a gente já sabe que os membros premium de BF Hardline vão ter acesso antecipado a essa atualização. E você aí, o que acha? Tá ansioso? Tá jogando BF Hardline? Tá curtindo? Acha que essa DLC aí vai vir de acordo com o seu desejo, meu querido? Deixa aí um comentário aí também a respeito de BF Hardline, pra dar o cheiro. BF Hardline é muito massa, tava sempre por esse lado. Não, deixa que até imitar. Bom, galera, vamos pra última notícia que se trata aí de uma coisa que tá abafafada no mundo dos games na última semana, que é a respeito do novo Need for Speed. Pra você que ainda tá por fora, o novo Need for Speed foi anunciado pra gente aí que é amante da série, assim, porque, pô, se você tem uma infância, você jogou Need for Speed, cara. É simples. E, enfim, a notícia é que o novo Need for Speed vai ter um mundo aberto ainda em 2015 pra Xbox One, PS4 e PC. Então, pra finalizar o nosso Freedom Point de hoje, a gente veio com essa notícia super veloz. Pra você que é fã das corridas, pilotão de fuga, curte um carro atunado, mulheres deitadas no capô do seu carro... Aaaaaah! Não sei o que que eu fiz assim. A EA revelou nessa última semana alguns detalhes, novos detalhes sobre Need for Speed. Isso mesmo. Need for Speed malandrão. Isso porque o próximo capítulo dessa série magnífica e super famosa de corridas aí dos games, não vai ter um subtítulo. É apenas Need for Speed. Previsto pra chegar nas lojas ainda em 2015, o game vai ter um mundo aberto noturno e muitas opções de personalização de veículos no estilão de Underground 2. Que delícia de liberdade, né, cara? A promessa é voltar às raízes da série, permitindo que os fãs experimentem o mundo das corridas de rua. O jogo tá sendo desenvolvido pela Ghost Games, a responsável pelo Need for Speed Rival. O novo Need for Speed vai ter versão pra PS4, Xbox One e PC. A EA prometeu divulgar mais detalhes durante sua conferência na pré-E3, que acontece no dia 15 de junho. Bora guardar. E você aí do outro lado da telinha, tá ansioso pra tirar uns rachinhas no novo Need? Cara, eu confesso que tô muito. Afinal, aquela vibe de Underground 2, de Most Wanted, ainda corre no sangue, não só meu, acredito que de muita gente. Afinal, Underground e Underground 2, esses jogos que eu citei aí, fazem parte de muita gente aí, de muitas pessoas da minha idade, até mesmo um pouco mais velha, um pouco mais novas, gostam muito da franquia. Então, cara, essa notícia foi muito boa e foi muito gratificante trazer ela aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do Freedom Point de hoje. Foi feito com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, com muita paixão. O Smith, o Fox aqui, o completo, o designer, o Damon caprichando sempre aqui nas edições. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu feedback. E também não esqueça de ficar ligado aqui no canal da Freedom, pra você não perder nenhum dos vídeos, porque durante a semana tem vários conteúdos interessantes pra vocês. Em breve tá chegando novidade aqui no canal. E vale lembrar que segunda-feira, toda segunda-feira, a gente tem um sorteio, sorteio, mano, sorteio de 5 jogos. 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, mano. 5 joguinhos aqui no canal, toda segunda-feira. Dá uma passada aqui, cara. Dá uma passada aqui. Se você é um parceiro, se você não é um parceiro, seja um parceiro. Seja um parceiro Freedom Brasil, ou então MGN Brasil, pra você que tem canais de games, é um canal de games, pode ser um parceiro da MGN. Enfim, todas as informações necessárias vão estar aí na descrição. Acompanhe a gente no canal, nas mídias sociais, na porra toda. Desculpa aí um palavrão, mas... Hoje é Need for Speed Liberdade, a gente tá com liberdade, vamos falar um palavrãozinho. Só um palavrãozinho pra descontrair, beleza produção? Pode ser, pode ser, né? Obrigado. Então é isso aí. Tamo juntos. Grande abraço pra vocês. Vou ficando por aqui até o nosso vídeo. Isso é muito bonito. Deixa aqui no like, beleza? Até mais. Tchau. Tchau.